E a partir de agora então nós vamos para a largada do nosso primeiro páreo A trotadeira vem sozinha no páreo, pois o outro animal não veio participar Então ela vai largar normal, vai partir, vai em busca do tempo Trotadeira com o Jockey Zóio passando agora aqui na nossa frente São 670 metros, seria um mano a mano com o Potro Luan Porém ela não corre, ela corre sozinha, tá bom? Os Jockey Zóio partindo então, dando início aos trabalhos nessa manhã de domingo Dia 12 de fevereiro na temporada 2022, 23 Tá caindo sinal aqui do nosso retorno, não sei se na live ou... E a gente vai dando continuidade, faltam poucos metros para encerrar a primeira carreira desse momento Os Jockey Zóio sempre em busca de um bom tempo, um excelente jockey também E vem com a trotadeira para os metros finais 670 metros é a metragem total da pista, é a volta fechada Então ele vem para finalizar os seus trabalhos Sem novidades né Marcos? Sem novidades, super tranquilo A pergunta que é importante Marcão Você que está mais nos batidores com o top Feito o seu trabalho